O que é que você tem? Nice! É linda, Roxy! Mano, eu tava muito... Calma, calma senhora, eu tô tentando. Fala, meus amigos aqui, Fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de FNAF Help Want de 2, velho. Vamos continuar a parte que a gente parou. No último game que a gente jogou, a gente acabou fazendo muita coisa insana, muita mesmo, inclusive a gente brincou daquela parada de bater lá no nos mini-bones e também conseguimos fazer a parte do mundo, o sum que era enfrentá-lo pintando e fazendo desenhos e muita coisa a mais. Então partiu jogar aqui agora e enfrentar o DJ Music Man e muitos outros minigames insanos, cara. Então se é novo no canal, goste de Power Playtime, FNAF, Jogestão em geral e muito mais. Se inscreve, ative o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve e buga. Entra aí que todo dia tem vídeo. Eu avisei vocês que teria muito vídeo aqui no canal não. E lembrando vocês que eu acho que esse daqui vai ser mais um e depois vai ter mais outro só, depois só amanhã que eu acho que amanhã nem vai ter FNAF vai ter Ice Screen 8. Então não perde que vai ser muito louco. Então ok. Vamos colocar aqui o fone zito. Fone zito colocado. Cadê o fone? Tá no meu pescoço o fone, Mendes. Eu tô pirando, Mendes. Tô pirando. Fone colocado. Tudo posto. Cadê as paradinhas aqui? Deixa eu ver se eu tô com as mãos certas. Tô com a mão certa. Só deixa eu colocar aqui, ó. Porque eu tenho medo de cair no chão, velho. Isso daqui foi caro, né? Então vamos colocar certo na mão, Mendes. Pra não dar merda. Calma aí, deixa eu colocar certo aqui na outra mão agora. Ok. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui. Eu acho que aqui em si não mudou nada, mas tudo bem. Bora. Bora lá, velho. Deixa eu ver qual que é aqui. Esse daqui é o da pizzaria da... Deixa eu mudar aqui o controle da... da mesa. Pronto. Vamos ver onde que a gente vai agora. Talvez é bom a gente ir naquele lugar que a gente tava antes, né? Deixa eu ir um pouco pra trás. Pra não ficar batendo no... da parada. Calma. Boa. Ah, fazer blast. Não. Deixa eu ver aqui. Não. Esse daqui também não. Farscade. É. Hora da música do DJ Iniciante. Faça as aulas particulares com o DJ Music Man. E aprenda a ser o DJ nessa lição para iniciantes. Ok. Bora lá, velho. Bora lá. Lembrando que essa parada é só pra iniciantes, cara. Depois tem as verdadeiras paradas que é muito mais difícil. Escute o DJ Music Man e depois ajuste o board para ficar igual a batida dele. Ok. A gente vai ter que fazer um... Musiquinha. Parabéns como parte do seu pacote de festa. Você tem direito a aulas de DJ particulares com o Music Man. Todo mundo quer ser DJ e você não é exceção. Um exemplo vai tocar. Use os controles na sua frente para copiar esse exemplo. Se você tiver dúvidas sobre o seu loop e consulte o visualizador no console. Não entre esteja o DJ. Ele reage bem à decepção. Esse bug de comportamento foi relatado e está sendo investigado. A primeira lição começa agora. Caramba, velho. Deixa eu olhar um pouquinho mais aqui. Mano, eu tô em cima... Mano, eu sou agoniado. Eu sou agoniado com essas paradas aqui, ó. Eu tô em cima... Eu tô em cima de um palcozito. Tá vendo? Eu tô em cima de um palco aqui, ó. Se eu chegar aqui na frente eu posso ficar aí embaixo. Eu tenho medo disso. Quando é muito alto assim, ó. Fico muito agoniado. Vocês não têm noção. E o DJ tá ali. Então a gente vai ter que fazer algumas coisas aqui pra tocar a música que ele passar pra gente. Ok. Uou! Hi, DJ! Uou! Uou! Olha o tamanho disso, miss! Mano, eu tô virando um DJ. Esse é o melhor, mano. Esse é o melhor minigame. Será que eu só... que será que é isso? Eu tô virando um... O que é isso? Não! eu acho que é isso né eu acho que é isso é difícil mano é difícil você pegar tipo a nota que tá tocando e usar mano ele vem bem perto cara, olha isso uou ó, é o toque da música eu acho que é isso velho, não é possível caramba velho ele tá muito perto como assim mano calma, escuta ah, tá ali na frente é o de estrela né assim ó eu acho que é assim, não sei mas agora eu entendi eu não sabia que aparecia no painel pra mim eu tinha que ouvir e simplesmente tocar a parada mas não, aparece no painel a sequência que eu tenho que usar menos mal pensei que eu ia ter que usar minha audição, tá ligado vamos lá nossa senhora, bati no fone né certeza vamos lá, agora a gente consegue velho, a gente vai virar um DJ agora vamos lá iniciar ai, não alcanço vem cá, vem cá mano, isso que é ruim, tá ligado eu tenho que deixar um pouquinho mais longe tem que ficar mudando a parada velho ok, agora deu bom vamos lá vamos lá vem a DJ Music Man eu vou ser seu aprendiz e hoje vamos ser DJ juntos mano, ele é muito grande pari, pari, pari ah, tá aqui pizza, arco-íris e água pizza água é isso né vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, DJ oh o senhor está muito perto do meu gosto o que? Freddy será que aparece na cara dele? eu acho que não né mano não faz sentido peraí eu acho que é assim vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver interrogação mano, eu não sei como que vem a música mano calma ó o toquinho parte com o sincronizador backbeat repetir enviar eu vou colocar para repetir repetir tá Tá desligado, calma Eu acho que é isso, velho Faz certeza, é difícil, mano Você só presta atenção só com o som, tá ligado Acho que agora vai dar bom, hein Não O que É aqui Pera, agora vai dar bom Agora não tem nada tocando Ó, pizza, arco-íris e água Eu acho que é isso Pizza Água É isso, velho Não tem como ser outra coisa, né Deu bom agora? Festa, festa Como assim, mano Eu não tô entendendo se a gente tem que seguir o que tá escrito na tela Ou que simplesmente a gente tem que seguir outra parada, tá ligado É isso que eu tô meio confuso de entender Ó, a primeira lição começa agora Ok, eu entendi como funciona a primeira lição Só que eu não tô entendendo o que que eu tenho que seguir Se é as batidas, se é o som Se é a parada que aparece na tela Isso eu não tô entendendo muito bem, mano De novo, tô aqui pra trás Calma Mas tá bom agora, mano Vamos lá Prestar muita atenção na música Prestar muita atenção, velho Ai Mano, DJ Mano, DJ Mano, DJ Eu acho que é essa, velho Eu acho que é essa, velho Mas eu acho que ele hito aqui E tal Ah Oh done 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 Don't take a day Don't take a day Lame Duv-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu Duh-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu Duh-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu Duh tuch-chu-chu-chu-chu-chu Duh tuchτα clim место Duh tuch Bere設置 Será que é isso? Eu acho que é isso. É pra ser isso, pelo menos. Uou. Nice, mano! A gente é o DJ de honra. 7. Repete, repete, repete. Tá. Será que é assim? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É isso aí, DJ Music Man. Tá errado! É isso aí. Não, 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 não. É isso aí. Preciso ver uma batida. Ok Eu acho que é assim, velho É pra ser assim, não tem outro sentido Nem sei se tem outro botão aqui também, acho que não, né Calma, DJ Eu não sei como que faz, velho Calma Eu acho que é assim mesmo Só falta eu mudar aqui agora Pode ser assim Eu acho que agora tá certo, senhor Errar de novo, mano Eu acho que a gente tem que começar por tom de trás, ó Escuta, escuta, escuta Tá? Tá? Mas esse é difícil, velho Tá, calma É assim, mano Eu tenho com certeza Será que vai, mano? Caramba É muito difícil, senhor Caramba, mano Mano, sério Esse game é muito difícil Você tenta escolher a música Ou escutar a música Mas é meio impossível É impossível Dá pra pegar? Não Ok Ok, 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 ok Vamos de novo, velho Agora a gente consegue, cara Esse é o minigame mais difícil Que a gente tá jogando aqui Sério Esse é o minigame mais difícil Que a gente tá jogando aqui, velho Mas bora tentar de novo Agora tá tudo desligado, já? Agora vai dar bom Agora vai dar bom Confia Agora a gente vai conseguir, velho Vamos lá, vamos lá Será que é igual o outro? Calma Calma Ó Arco-íris e robô É o que tá aparecendo aqui Arco-íris Tem que descobrir o de trás agora Calma O de trás agora como é importante Tá Será que é assim? Vamos ver Pode ser, pode ser Caramba Ele chega muito perto Não, não é Não é, não é, não é, não é Caramba, velho Tá errado aqui, ó Escuta de novo Calma Vamos ver se é assim Vamos lá, DJ Vamos lá, DJ Não é, velho Não é, não é, não é, não é Testar sim, velho Não tem outra coisa pra testar, velho É muito difícil Será que foi? Não é, tá errado de novo Meu Deus Esse é o mais difícil de todos, velho O único que falta é esse, mano O único que falta é esse Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não deu muito certo, velho Não deu Eu tentei entender como funcionava isso daqui Mas é quase impossível, men's Vamos voltar pro lobby Vamos jogar outro Depois eu descubro como que faz esse, cara Porque, mano, eu olhei na tela Eu olhei no monitor Tem as paradas ali mostrando o que tem que fazer Só que eu não sei o que tem que fazer, mano É bizarro Carrossel é o que a gente foi da Oh, tem um meio bugado aqui, hein O que é isso daqui? Não sei, tem o Fazer Blast 2 Aqui é da Ballora Aqui é de fazer o exame no bichinho lá Aqui é da pizzaria Salão de maquiagem Vamos nesse daqui Ah, esse daqui é da Roxy Esse é da Roxy que eu queria jogar pra vocês verem, mano Ai, calma Deixou um pouco pra trás Eu esqueço, velho Eu acabo sempre batendo a parada Pronto Bora Bora, bora, bora Bora, anjo Bora ajudar Ajuda esses staffbots a se prepararem Eles precisam de chapéu, óculos e maquiagem Sua tarefa é simples Faça igual ao retrato Quando estiver satisfeito, aperte o botão vermelho O segredo está nos detalhes Seja ágil para que eles não percam a deixa Figurantes podem guardar ressentimentos A prática recomendada é ficar do lado deles Oi Uou Espera aí, deixa eu ir um pouco pra cá Não sei se é com isso que eu uso, mas Caramba, deu ruim ali, mano Bigode Máscara? Ele quer máscara? Não sei se aquilo é uma máscara, velho Não sei se aquilo é uma máscara, velho Vai ser essa Ok Não sei se era aquilo que ele queria, mas tá bom Legal que a gente limpa aqui Eu tô fazendo maquiagem, velho Meu Deus, nunca fiz isso na minha vida Vai ser esse Legal Aquele de bolinha, será que é esse? Não, acho que é esse daquele de bolinha Não tô enxergando nada, velho Caramba, mano Calma aí, velho Eu não consigo alcançar, velho Tá bugando tudo Calma aí, deixa eu ir um pouco pra cá Ele foi embora Cara, eu nem terminei Eles tão ficando puto, mano Na verdade, eu nem sei como usar Ah, tem um desenho Acho que é esse Onde? Aqui Certo Eu acho que embaixo também é esse Aqui O outro Tá na bochecha Tira pra nós Bigode Não é esse bigode Tira Caramba, esse é difícil também, mano Será que é esse? Não Ai, que agonia É difícil, mano É difícil de entender O que você tem que fazer, cara Mas agora eu não entendi Bora Caramba, esse é difícil, cara Eu nunca pensei que fazer maquiagem Seria tão tenso na minha vida Showtime staff report to wardrobe Que? Que? Não foi por querer, mano Será que tem alguma coisa a ver Usar o pincel diferente? Ahn Aqui Esse da rocks Na bochecha Que não aguenta nada Do monte Aqui Ahn Ele quer o fone de ouvido Ahn Fone de ouvido Isso aqui ele quer Ok Bigode Fone de ouvido Esse bigode E esse fone Ele ficou puto comigo, men Isso ferrou Eu não sei se tem alguma coisa a ver Usar um lápis certo Ou diferente Sei lá Ahn Monte Não é esse daqui Queixo Será que eu tenho que molhar Sempre que eu uso? Talvez Esse daqui Será que é do doilado? Amarelo Amarelo Gravata Ah, mano É difícil, velho Mano Sério Falaram Falaram Que ia ser o mais fácil possível Seria o da Roxy Na versão de maquiagem Mas na minha opinião É o mais difícil, cara Você vai fazer uma maquiagem Você morre Que isso, mano Ok 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 Calma, senhor Calma Vai ter tudo certo Ó Maquiagens Eu pego aqui a parada De maquiagem Pego aqui Que é esse Passo aqui Bonitinho Ok Lavo Pego aqui O do monte Passo aqui No queixo Lavo de novo Não precisa mais Agora eu pego o colar Qual que é o colar? É o de pedras É esse daqui De pedra Ó, senhor E eu pego O fone de ouvido Que tem tipo Um negocinho Em cima Que eu acho que é esse fone aqui Inclusive, mano Será que não é esse? Eu acho que é Bom, eu acho que é isso, mano Foi, 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 foi Um ficou feliz Um ficou feliz comigo Pelo amor de Deus, velho Azul Chica Vermelho Freddy Eu acho que é esse Na onde? Esse aqui na sobrancelha Ok Colar Bigode É esse colar? Não, não De pedra Passa rápido Passa rápido Passa rápido Esse colar Ok Bigode Óculos Esse óculos E bigode Um bigode Um bigode meio Esquisito Não Acho que é isso, velho Nice, mano Já podemos ser contratados Pra fazer Maquiagers Ok Hello Você vem sempre aqui, senhor Eu sou o primeiro especialista Aqui do ramo de maquiagem E bora fazer sua maquiagem, cara Toma aqui Já na bochecha Aqui, gente, é grosso mesmo Não tá nem aí pra nada, não Então toma Aqui Ok Lava Um monte Só pode ser esse Só pode ser esse, senhor Só tem esse também Toma Ok Brinco, bigodão Será que o brinco é verde? Não, não Brinco de estrela Aqui Senhor, tá meio estranho Você usar brinco de estrela, viu? Nossa, tem que achar os dois Eu não consigo pôr Sai daí E o óculos de estrela Não Mano, eu nem demorei tanto assim Borboleta Borboleta, 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 borboleta Ok Óculos e bagulho vermelho Que eu não sei pra que serve Óculos E por que tem negócio vermelho ali Que eu não sei o que é, mano? É o chapéu Ok Maquiagens Laranja Verde, não, onde, não, onde aqui Amarelo aqui Meu Deus Cadê o outro? Eu acho que é esse Nice Até agora um stack bot Bravo comigo, mano Meu Deus Esse foi muita coisa Colar e bigodão É esse bigodão aqui Toma Colar, 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 colar Vamos, vamos, vamos Vamos esse daqui Toma Ok Eu joguei fora Não sei nem o que está acontecendo, mano Pega de volta, pega de volta Colar colocado Brinco de argola Óculos Será que é esse? Não sei se é esse Mas vai ser esse mesmo Toma Calma Ai meu Deus Não consigo pegar Boa, boa, boa Não Óculos de estrela Óculos de estrela Vamos, vamos, vamos Aqui Eu acho que é esse, pelo menos Ah, e os fones de ouvido É o mesmo fone É o mesmo fone que ele está Ok, maquiagem, maquiagem, maquiagem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Laranja monte na bochecha Não, não Calma, calma, calma Calma Vai dar certo Vai dar certo, Steph Segura Não Tinha que ter colocado o óculos Pela pintura primeiro, men Meu Deus Eu vou começar pela pintura Ah, aqui vermelho Aqui amarelo Aqui rosa Acho que é esse Aqui roxo Aqui branco Tá, tá, tá Feito, tá, feito Colar, bigode Bagulho Eu acho que é esse bigode aqui, né Não, não é esse bigode não Vai, vai, vai Passa, passa, passa Não é esse bigode também Não é esse bigode É esse bigode E eu acho que é esse colar também Esse colar, esse bigode Sai daí, cara Ah, brincos de argola É esse também Meu Deus Vem aqui, brinco Falta aqui Falta aqui Ai, o bagulho Aqui, aqui Falta só a peruca Só a peruca Meu Deus Só a peruca Soltou, não Não Caramba, velho Não era pra ter acontecido isso, mano Não era pra ter acontecido isso Eu tentei de tudo Eu tentei ser um maquiador profissional E não deu certo, mens É, eu vou deixar Mano, eu vou deixar como youtuber mesmo Porque não tem como, velho Eu fiz de tudo Eu tirei o brinco Eu tirei tudo dele Ele não deixou fazer nada, mano Ele não deixou Ok Ok, 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 ok Vamos de novo Meu Deus, cara Você tá maluco, mano Toma aqui na sua cara É o branco, né É esse daqui Não, é o de bolinha, eu acho É o de bolinha Esse daqui Ok Aqui Vamos fazer devagar Acho que tem tempo agora, né Ó, cruz de estrela Ó E a gravata E já também Bora, tchau Tchau Nunca, eu vou lembrar Pra nunca mais na vida Trabalhar com isso, velho Esse Mano, o cara tá quase me beijando, velho Esse E Esse Ok Gravata, brinco de estrela Óculos redondo Gravata Não, a gravata tá aqui, né Tá aqui, tá aqui Gravata Brinco de estrela Vai Vai Não, a gente vai conseguir, velho Pelo menos uma vez Chicosa Esse desse lado Roxy aqui em cima Brinco de estrela Bigodon Estrela já tá na mão Não é brinco de estrela, não É óculos Bigodon Quadrado Olha aqui Esse colar aqui, né Não tá saindo, velho Esse colar Brinco de estrela E bigodon Esse bigodon E o óculos de estrela Vai lá, Steph Boa, 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 boa Bom show Nossa senhora Não precisa chegar tão perto assim também, né Sou casado, cara Sou casado Pra cá Aqui agora Acho que é esse daqui Certo E esse roxinho aqui em cima, mano Boa Já joga logo longe Bigodon Bigodon Bagu de estrela Peruca Bigode Ok Brinco estrelado Brinco estrelado Bigode, brinco estrelado Colar De pedras E peruca Peruca Colar de pedras Colar de pedras Colar de pedras Colar de pedras É esse? Não, não é esse não É esse aqui, ó Vai Me contratem, senhor Tá bom, Steph Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Esse daqui aqui é na bochecha Na outra bochecha é o rox verde Na... Ai meu Deus, apertei o botão sem querer aqui Cadê o bagulho aqui? Azul aqui em cima Monte aqui em cima Pronto, maquiagem feita Colar esquisito Bagulho de estrela Boa Bigode esquisito Que eu acho que é esse Beleza Falta só o colar E aquele bagulho vermelho Que é o chapéu Tá aqui, ó Pega Conta o colar, mano Colar Eu acho que é esse colar aqui, ó Eu acho que é esse colar Sai daí! Foi tudo, foi tudo, foi tudo Nice Mens Conseguimos ser um make-up Profissional, velho Muito bom, mano Muito bom Será que a gente vai ganhar presentinho? Talvez Oh Staffbot Que da hora Conseguimos, velho Conseguimos completar a parada do Staffbot Caramba, velho Que loucura, mano Deixa eu ir um pouquinho pra trás aqui Tem que ficar arrumando Porque toda hora ele fica atualizando, tá ligado? Ah Aqui não Aqui onde que a gente tava agora, certo? Não Bastidores Ah, agora a gente vai... Mas eu quero ir com a Roxy Salão Transformação Glamurosa Eu quero fazer esse, mano Eu não Eu preciso fazer esse, cara Eu preciso entrar nesse Porque agora a gente não vai maquiar Um Staffbot A gente vai maquiar a Roxy Uou! Olá, Roxy! Mano, que felicidade, velho Ai, fofinha Ai, fofinha Que fofinha Que fofinha, Roxy, mano Meu Deus Ai, que cê linda, Roxy Mano, eu tava muito calma Calma, calma senhora Eu tô tentando Ai, ela fica nervosa, mano É escolar E um banco O que é esse negócio Que bonitinha, mano Eu tenho de ideia Que era uma coisa diferente O que? Calma senhora Eu tô indo mais rápido que eu posso Não fui treinado pra pintar você Ai, que linda, Roxy É esse, Percy? Nossa, é muito pequenininho Ah, ela colocou o Percy maluco nela, mano Por que só tem um? Cadê sua orelha, Roxy? Tá lindo Não, o último era o que, velho? Eu não vi o último O que é aquele negócio ali? Meu Deus, velho O que é o último? É esse daqui, será? Eu acho que é O Borghost Ainda não é isso Vem lá, Roxy Você tá me deixando puto já, velho Tá me deixando puto, Roxy Eu não tomo a sua decisão logo, cara Moça Robô Sei lá Anticosa Nossa, agora ferrou muito É esse Não tá encaixando É o Percy Esse Percy aqui doido Bagulho de Estrela Olha a boca Tô tentando Óculos escuro E gravata Cadê a gravata? Cadê a gravata, mano? Não! Mano, a gravata, velho Ela não quis me dar a gravata, mens What the fuck? Ok Então, pessoal Esse é o vídeo Praticamente enfrentamos O DJ Music Man E depois Simplesmente Usamos Vamos no Staff Bot E depois Também Usamos A pintura No corpo da Roxy No rosto da Roxy Muito bom Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do último vídeo Que praticamente Do FNAF Happy Wanted 2 Hoje, inclusive Talvez amanhã saia mais Depois que sair Ice Screen 8 E é isso Comenta o cachalho do vídeo Foi um bom maquiador? Comenta o que eu quero saber de vocês E é isso Obrigado por tudo Nos vemos mais tarde E amanhã com vídeo novo no canal Valeu Falou E fui E aí 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 E aí